Música Muito encanto, magia, beleza e tecnologia. Assim foram as apresentações do Natal Iluminado do Itá Termas Resort Spa. Entre os dias 3 de novembro de 2012 a 6 de janeiro de 2013, o espetáculo apresentado diariamente contou a história do nascimento de Jesus Cristo através de projeções em vídeo, num estilo holográfico, com narração, músicas e mais de 200 mil luzes decorativas. Precisamos de um quarto. E se minha esposa está para dar a luz? Não possuímos mais quartos disponíveis. Parece que todos acorreram a Belém para o centro. Que é o Cristo, Senhor? Encontrareis um menino envolto em panos pobres e deitado numa manjedoura. Chegando em Belém, a estrela parou acima do humilde lugar onde se encontravam um menino e seus pais. Abrindo os cofres de ouro, incenso e mirra, eles adoraram o símbolo que se fez carne. O símbolo da tua grandeza e tua glória é a oferta de um rei a outro rei que governará com amor. Foi isto que aprendi. É preciso amar, amar muito e em todos os momentos. Aleluia, 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 aleluia. For the Lord God, He looks his greatness. Aleluia, 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 aleluia. For the Lord God, He looks his greatness. Aleluia, aleluia, aleluia. Música Para o Réveillon 2013, o Itá Termas preparou uma programação especial, com ceia do Réveillon e um grandioso show de fogos de artifício, que impressionou aos hóspedes e convidados na virada de ano. A emoção contagiou a todos que brindaram a chegada do novo ano. 3, 2, 1, Feliz 2013! 3, 2, 1, Feliz 2013! E com ele caminhamos todos juntos, sem parar. Nossos passos fecham e vão ficar. Música Após o show de fogos, houve um coquetel de frutas, doces e bebidas tropicais, numa festa temática ao ar livre, com diversos ambientes, especialmente decorados à beira das piscinas. Deque, jardim e pavilhão de festas, onde aconteceu o baile com banda show, que animou a super festa madrugada dentro. Música Assim, encerrou o ano de 2012 e iniciou o 2013 no Itá Termas Resort Spa, com muita beleza e diversão. Um lugar especial para toda a família. Música 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 Música